Olá, crianças! É muito bom poder estar aqui de novo com vocês na tenda de histórias da TV Polo para contar mais uma história bíblica, uma história que está aqui, na palavra de Deus. Então, eu convido vocês agora a virem comigo neste momento mágico, porque a história que hoje eu vou contar para vocês, ela é o coração da Bíblia, tá bom? Então, vamos prestar bastante atenção neste momento. Legal? Então, vamos lá! Nós conversamos já que a Bíblia, ela é um livro que tem dentro muitos e muitos livros e está dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, traz muitas profecias, os profetas que eram homens de Deus, com mensagens de Deus para o povo. E estes homens já anunciavam que viria o Messias, o ungido de Deus. Eles falavam sobre o Filho de Deus que iria nascer. Olha que promessa maravilhosa que Deus trazia para todo mundo, para todo o povo. E olha, vou ler para vocês o que fala aqui Isaías. Por que viria o Messias? Olha o que está escrito no livro de Isaías, que é o livro da Bíblia, que é do Antigo Testamento. Diz assim, Então, nós vamos agora para o Novo Testamento. Então, lá no Novo Testamento, cumpriu-se a promessa de Deus. E veio Jesus da raiz de Davi, do grande rei Davi. Nasceu Jesus, aquele menininho. Ele nasceu lá numa manjedoura. Manjedoura? Ah, pois é. Os sacerdotes, os líderes religiosos, jamais aceitaram Jesus como Messias. Jamais queriam acreditar que Jesus fosse o prometido, o ungido, que viria como libertador. Não, não aceitaram. E assim que Jesus começou o seu ministério aqui na Terra, eles ficavam olhando Jesus, prestando atenção, conversando, tentando fazer com que Jesus errasse em alguma coisa para que eles tivessem algo para condenar Jesus. Gente, olha só, fizeram isso o tempo todo com Jesus. Quando foi uma época, eles falaram assim, Não, já chega, já chega. Vamos agora prender Jesus. E eles precisavam de alguém que os ajudasse. Então, eles foram a um discípulo de Jesus. Ah, esse discípulo gostava de dinheiro. Pois é. Foram lá, chamaram Judas. E perguntaram a Judas se Judas os ajudaria a prender Jesus. Então, Judas aceitou por 30 moedas. E eles combinaram, olha, vamos fazer isso essa noite. Era uma sexta-feira. Jesus gostava muito de orar. Então, chegou a noitinha, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar, para conversar com o seu pai. Olha que coisa maravilhosa. E Jesus orou, orou. E quando ele desceu, adivinha? Judas correu ao encontro de Jesus e lhe deu um beijo. E isso era para mostrar aos homens que estavam ali, aqueles homens que prenderiam Jesus, que ele era quem deveria ser preso. Pois é, Judas enganou a Jesus. Olha, só que coisa, não é verdade? Então, gente, Jesus foi preso. E preso para quê? Para ser levado a julgamento. Ele ia ser levado ao governador. Pilatos era o nome do governador. Mas era de madrugada. Pilatos ainda estava dormindo. Então, eles levaram Jesus para um lugar. E lá, eles começaram a fazer gozação com Jesus. Você sabe que eles fizeram uma brincadeira com Jesus? Vendaram os olhos de Jesus e batiam nele. Vai, você não é o filho de Deus? Então, agora, adivinha quem é que está batendo em você? Porque, olha, e zumbavam e batiam forte em Jesus. Quando amanheceu, eles pegaram Jesus, os sacerdotes e os líderes religiosos e levaram Jesus para Pilatos. Quando chegou lá, Pilatos interrogou Jesus. Olhou para eles e disse, mas eu não vejo nada neste homem para condená-lo à morte. Por que vocês querem fazer isso? Mas os homens insistiram. Olha, ele vive dizendo que ele é o rei, que ele é o Messias. Nós não aceitamos isso. Ele está blasfemando. E toda blasfêmia é condenado à morte. Então, ele tem que ser condenado à morte. Ele diz que é o rei. E rei é somente César. Pilatos ficou assim, olhando. Não, não queria condenar. Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha feito nada de errado. Eram apenas acusações falsas que vinham sobre Jesus. Então, Pilatos mandou ele para Herodes. Porque Herodes estava ali em Jerusalém. E Herodes era o rei. Quando Jesus chegou na frente de Herodes, gente, Herodes ficou muito, muito, muito feliz. Isso porque ele queria muito conhecer aquele homem que todos falavam a respeito. Todos falavam dos seus milagres, das coisas maravilhosas que ele realizava. Então, Herodes queria conhecê-lo. Só que Jesus não respondeu a nenhuma pergunta de Herodes. Aí Herodes ficou chateado e começou a gozar de Jesus também. Ele e os soldados. Sabe o que Herodes fez? Pegou uma roupa, uma roupa de rei e vestiu Jesus só para gozação. Mas Herodes também não tinha visto nada de errado em Jesus. E mandou ele de volta para Pilatos. Pilatos novamente perguntou aos sacerdotes, aos líderes religiosos. O que faço para condenar este homem? Então, os líderes religiosos ficaram mais zangados ainda. Ele tem que ser condenado porque ele faz blasfêmias. Ele é um homem que está incitando a rebelião. Mas não era nada disso. Era calúnias. Então, enquanto Jesus estava lá, sendo questionado por Pilatos, eles prepararam uma coroa, gente. Olha aqui, uma coroa. Eles traçaram uma coroa. Uma coroa cheia de espinhos. Pegaram aquela coroa e colocaram na cabeça de Jesus. Já que ele diz que é o rei, vou dar-lhe uma coroa. E colocaram uma coroa na cabeça de Jesus. E ali eles humilharam Jesus. Gente, um inocente. Jesus não havia feito nada de errado. Mas os judeus, os que estavam ali, eles não gostavam de Jesus. Eles não gostavam das verdades que Jesus trazia. Então, eles arrumaram tudo isso de maneira tal que Jesus fosse condenado. E então, mesmo Pilatos, não vendo nada que pudesse condenar a Jesus, ele ouviu a multidão. E na Páscoa, porque ela estava chegando o dia da Páscoa, podia se libertar alguém. Então, eles colocaram ali um homem chamado Barrabás. Barrabás, ele era um homem que tinha praticado um assassinato. E ele foi colocado ao lado de Jesus. E você sabe, havia uma multidão. E a multidão escolheu quem, gente? Barrabás, Barrabás, solte Barrabás. E aí, então, Barrabás foi solto. E o que eu faço com este Jesus? E a multidão gritou, crucifica-o! Crucifica-o! Vocês já imaginaram? E então, Pilatos disse aos judeus que ali estavam, Então, pegue-o, faça com ele o que vocês acharem melhor. E Jesus, então, foi condenado à morte. E uma morte, gente, morte de cruz. Que era a pior morte na época. A morte era uma dor sofrida, uma morte sofrida, uma coisa ruim, ruim, ruim. E ele foi condenado a uma morte, a morte de cruz. Aquela coroa na cabeça. E essa cruz que Jesus colocou sobre as suas costas. E ele foi caminhando, caminhando até o monte da caveira. Porque lá eram onde os criminosos eram crucificados. Quando chegaram lá em cima, Jesus foi colocado sobre a cruz. E pregos foram colocados em suas mãos e em seus pés. E a cruz foi levantada. E Jesus ali sofreu. Mas ele sofreu uma dor enorme, enorme. Porque ele não tinha pecado. Mas a morte dele era um projeto de Deus. Porque ele estaria ali, carregando sobre si, o meu pecado, o teu pecado, o pecado de todos nós. Tem um versículo na Bíblia maravilhoso, João 3,16, que diz Deus enviou o seu filho unigênito para que morresse pelos meus pecados e pelos teus pecados. E essa promessa está se cumprindo. Cristo está na cruz. E ele sofreu, sofreu, sofreu muito ali. Ele sofreu, porque naquele momento, ele estava carregando o meu pecado e o pecado do mundo inteiro. Gente, olha que coisa maravilhosa. Ele morreu por mim. Ele derramou o seu sangue naquela cruz por mim. E a palavra de Deus diz ainda que no momento em que Jesus estava lá na cruz, tudo ficou noite, ficou tudo escuro. Olha, o poder de Deus para dizer a você e a mim que ele é o Senhor da história. E que nada impediria novamente de trazer o homem para junto de Deus. E Jesus veio com essa missão muito importante. E Jesus morreu. Ele não demorou muito para morrer. E após a sua morte, veio um homem chamado José. José de Arimateia, uma cidade ali perto. E este homem pediu a Pilatos se poderia pegar o corpo de Jesus e levar ao túmulo. Ele aceitou. E José, então, era um homem de muito dinheiro. Ele trouxe um linho muito lindo, enrolou o corpo de Jesus e levou Jesus para o sepulcro. Naquela época, o lugar para enterrar era uma pedra grande com um buraco. E ali colocaram o corpo de Jesus. E sabe o que pediram? Que colocasse uma pedra bem grande e soldados para que ninguém mexesse no corpo de Jesus. E Jesus, então, foi colocado ali. O sábado se passou. Porque no sábado, o judeu não faz nenhum serviço. Então, ninguém foi ao túmulo de Jesus. Mas domingo. Domingo, o sol raiou. E Maria Madalena, que era uma mulher muito grata ao Senhor, porque o Senhor transformou a vida dela. Ela preparou um perfume especial para levar ao túmulo, para colocar no corpo do Senhor. Quando ela chegou lá, ela olhou. A pedra havia sido removida. Ela saiu correndo, correndo. E encontrou João, e encontrou Pedro e falou, roubaram o corpo do mestre. Gente, João e Pedro foram correndo ao túmulo. Quando chegaram lá, eles logo perceberam que não haviam roubado, não. Sabe por quê? Porque o lençol que cobriu o corpo de Cristo estava dobrado sobre o local onde o corpo estava. João e Pedro foram embora, e Maria ficou ali chorando. Mas um anjo do Senhor veio e disse a Maria Madalena, mas por que choras? Jesus não havia dito? Ele falou que ele iria morrer, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele iria voltar à vida. Gente, que coisa maravilhosa! Jesus ia voltar à vida. E é o que aconteceu. Estando os discípulos reunidos, Jesus apareceu. Foi lá ter com eles. E quando Jesus chegou, eles olharam e ficaram com medo. É um fantasma! Aí Jesus olhou para eles e falou, Onde já se viu um fantasma com ossos e músculos? Olhem aqui as marcas nas minhas mãos e nos meus pés. E eu também estou com fome. Tem alguma coisa para eu comer? E vocês sabem, né? Pedro, o pescador, tinha peixe. E aí, então, Jesus comeu com eles. Jesus ficou aqui na terra ainda há algum tempo. E certo dia, Jesus estava numa colina, abençoando os seus discípulos. E ele foi levado aos céus. Olha que coisa maravilhosa! E muitas pessoas presenciaram isto e foram testemunhas disso. Ó, tudo o que estava escrito no Velho Testamento se cumpriu. Jesus Cristo veio, morreu, pelo meu pecado, pelo teu pecado. Mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou! Olha que presente maravilhoso! Pois é, e assim, hoje Jesus está lá no céu, juntinho do Pai. E sabe, porque ele morreu na cruz por mim e por você, ele tem um trabalho muito importante. Ele vai a Deus sempre intercedendo por nós. Quando eu estou com muitos pecados, mas muito, muito pesado sobre as minhas costas, porque eu pequei, eu fiz coisas que desagradaram a Deus, eu chego, confesso a Jesus e Ele vai ao Pai. E o meu pecado é perdoado e aquele peso é tirado dos meus ombros. Olha como foi importante, como a morte de Cristo lá na cruz realmente modifica a minha vida e a sua também. Jesus Cristo veio e derramou o seu sangue lá na cruz por mim e por você. E a única coisa que Ele pede é que nós venhamos a crer que Ele é o Filho de Deus. Que Ele morreu naquela cruz, mas Ele não ficou morto ali. Ele ressurgiu e hoje Ele está no céu intercedendo por mim e por você. Você crê nisso? Eu creio! Até a nossa próxima história aqui na Tenda de Histórias da TV Polo. Eu espero por você! Olá, crianças! Hoje, aqui na Tenda de Histórias da TV Polo, nós temos uma novidade. Nós vamos começar agora a aprender versículos bíblicos. Os versículos são a mensagem do Senhor pequenininha, que é para nós guardarmos na memória e levarmos aqui no coração aonde nós estivermos a todos os momentos para nos ajudar. Porque a palavra de Deus, ela vem para nos ajudar. Então, olha só, o que é o versículo? Nós temos a Bíblia. A Bíblia tem vários livros. Dentro desses livros, tem os capítulos. Cada livro é dividido em capítulos. E esses capítulos, eles são divididos em versículos, que são mensagens pequenininhas. Vocês querem ver como vocês não vão esquecer? Olha só! Uma pizza é a Bíblia. Cada parte dessa pizza é o livro. Não é? E nós temos, então, nos livros, os capítulos. A mordida que eu dou. E aquele queijinho que dá aquele sabor especial à pizza é o versículo. E assim, a gente não esquece. E podemos saborear a palavra do Senhor todos os dias. Não é gostoso? Então, agora, Roselena vai nos ensinar o versículo do dia. Olá, crianças. Mais uma vez, aqui, na palavra de Deus, o livro de Deus, nós vamos memorizar um pedacinho, dois versículos da palavra de Deus. Você já parou pra pensar se seus irmãos resolvessem, você que tem irmão, né? Resolvessem receber um castigo por uma coisa que você fez? Você consegue imaginar isso? Hum... Na maioria das vezes, vamos achar difícil isso. Mas você sabe que teve alguém que quis receber sobre si um castigo que era de alguém, que era meu e que era seu? Aqui na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz o seguinte, Cristo morreu por nossos pecados, conforme as escrituras. Ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as escrituras. Pois bem, Jesus escolheu receber sobre ele o castigo do meu pecado e do seu pecado, daquele pecado que eu penso, que eu falo e que eu faço. Nisso, Jesus se ofereceu, e já estava escrito nas escrituras que ele iria fazer isso. E ele cumpriu, e você pode crer. E nós vamos falar juntos? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Vamos falar de novo? Vamos guardar no nosso coração 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Amém.